O empresário do município de Rolim de Moura teve a brilhante ideia de colocar na frente da sua loja, aqui na Avenida Norte e Sul, a geladeira do conhecimento. Ele sempre sonhou em criar uma acessibilidade para o conhecimento das pessoas. Essa ideia eu vi em outra cidade. Aí eu falei, não, vou montar em Rolim de Moura. Aí nessa eu fui atrás para conseguir a geladeira, que deu trabalho para conseguir a geladeira boa para fazer isso, que fecha direitinho para não molhar. Consegui a geladeira, aí fui animando para poder montar. Aí agora consegui o adesivo também, que me fizeram dar a cortezinha do adesivo, para poder realizar esse sonho. Aí consegui o livro também, que é do Espaço Gaia, me forneceu livros para doações para poder colocar. E nisso, graças a Deus, hoje está aqui na frente da loja, sonho realizado. Eu tinha a ideia de colocar livros à disposição da criançada, de pessoas para poder passar, pegar, ler. De madeira é ruim porque fica aqui na frente, chove, sol e estraga, né? Onde eu tive essa ideia da geladeira, que pode dar sol e chove que não molha os livros dentro. A geladeira fica aqui na frente, a loja estando aberta ou não, pode passar e deixar na geladeira que eu li, vou pegar um para levar para ler também. Acabou de ler, traz de volta para servir para outras pessoas. Tchau, 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 tchau.